...criadores do presidente Guadalhau de Conchávez. Sou presidente Guadalhau de Conchávez, comandante do 12º Guadalhau. Aqui servi por 7 anos no município de Maricá e de Terói, com a docefe do setor de inteligência e com uma afinidade muito grande e respeitando muito o município de Maricá. Maricá realmente passa por um desenvolvimento, um aumento de população, melhoria de serviços e o trabalho dos senhores é fundamental. E quando cheguei a 3 semanas atrás, os desafios eram aumentar o efetivo de Maricá e de Terói para combater as terroias na área de segurança. E desde a primeira semana, nos perguntávamos como aumentar esse efetivo. Nós temos aqui em Maricá um projeto, o governo do Estado, chamado RAIS, Regime de Administração do Serviço, onde os policiais, na hora de folga, trabalham pela Polícia Militar. Como o senhor bem disse, utilizando o efetivo, utilizando o armamento, viaturas da prova policial militar e aumentando significativamente o efetivo de policiais nos municípios. Então, para se terem uma ideia, eu tenho condições de contratar o número de policiais pelo 12º, que quase dobra o meu efetivo. Deixando claro que isso é voluntário, é o dever da adesão de policiais para realizar esse serviço. Então, a gente estima que nós poderemos ter até, por exemplo, policiais trabalhando, revésando em turcos, nas ruas de Maricá. Certo? A gente trabalha agora no sentido de buscar a adesão desses policiais para realizar esse serviço. A gente percebe que os policiais de Maricá têm um comprometimento muito grande com a cidade, que é isso que nós queremos. Os policiais de Maricá saíram ao município de Niterói para poder realizar, tirar esse serviço de RAIS. E nós não queremos mais isso. Os policiais de Maricá, nós queremos que eles realizem esse serviço aqui para o município, em prol da sociedade de Maricá. Com relação à colocação de destacamentos, de postos de policiamentos e armas estratégicas, isso depende de uma avaliação. Não depende do Charles, não não tem autonomia para isso. A gente já simplesmente passa os dados estatísticos da localidade e quem decide é a Secretaria de Segurança junto à Secretaria de Órgãos. É pouco que se diga que a forma de um governo de administrar a segurança tem sido bem transparente no sentido dele. ele sempre deixa a área técnica decidir essas questões. Então, foi-se um tempo em que na Polícia Militar promoções eram definidas como um cargo político muito forte. E hoje nós temos uma participação técnica muito forte. E isso fez com que a segurança melhorasse como um todo no Estado. Então, hoje eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu pertenço a uma instituição que se define pela técnica. Então, é assim que tem que ser. A função de policial é uma função de Estado, não é uma função de governo. Então, nós temos que entender que nós atendemos ao Estado e não um determinado governo, que é um X, Y ou Z. Então, quando eu faço um elogio a essa política do governador, eu estou falando porque o governador foi aquela pessoa que implementou o rastro da Polícia Militar. Mas isso quer dizer que a gente esteja submisso de alguma maneira. Nem ele quer isso, nem exige isso da Polícia Militar. Ele quer da Polícia Militar e da Polícia Civil o trabalho técnico e profissional. e é o que a gente está preiteando e a gente vai fazer aqui em Maricata. Muito obrigado pela oportunidade. Para eu, para eu dar uma pergunta só, para você encerrar. Sim. Esse número de 80. É, estimado. Estimado. O senhor chegou aqui, esse número é o máximo? Ou, realmente, o senhor tem previsão também de quando vai começar? É, conversando com o governador Sikim, quando eu apresentei essa ideia de o que nós deveríamos ter que tomar a aplicar, é a princípio que nós deveríamos apresentar a esses policiais que começarão a trabalhar, certo? De acordo com a adesão e de acordo com a necessidade também, né? Então, eu tenho que trabalhar esses dois fatores. Eu tenho que transformar esse serviço marical em um serviço atrativo para os policiais. Eles não são escalados. Eles estão voluntários a trabalhar. E recebem por isso, né? Então, o governo do estado paga, paga esses policiais, nos horários de folga, venham a trabalhar no município. Então, depende da adesão e o quantitativo depende da adesão e da demanda também. Então, é variado. Não tem como a gente determinar qual o efetivo que irá funcionar. Então, esse é um projeto em todo o município ou vai iniciar em Maricama? Não. Esse é um projeto estadual. Ele já existe em outros lugares e nós tínhamos algumas dificuldades logísticas para implementar isso em Maricama. Qual a dificuldade policial? Eu, o 12º, apresentava o serviço de raiva e o policial tinha que ir ao 12º batalhão para poder, no uso do termo policial, tirar a falta, comparecer, pegar o armamento e viatura para início do serviço. Então, o que aconteceu? Os policiais se deslocavam de Maricama para Niterói para pegar o armamento e viatura e voltavam ao Maricama. Era inviável. Então, nós estamos alterando isso. Isso aí já era um projeto antigo. Já aconteceu no passado, onde os policiais tiram a falta, comparecem aqui, juntam com o mandante de companhia, onde eles assumem a viatura, o armamento e iniciam o serviço. Essa é a mudança. Obrigado, Coronel. Estou obrigado pela presença em nossa sessão plenária com esse anúncio tão importante para a nossa cidade.